Força Conjunta Rucinação Timor-Leste, Austrália e Nova América, participa exercício Harijamotuk Badahito. Exercício no Halau e a componente terrestre 1º Batalhão FFDT Lano-Baukau. Força Conjunta Rucinação Timor-Leste, Austrália e Nova América, participa exercício Harijamotuk Badahito e a componente terrestre 1º Batalhão FFDT Lano-Baukau. Seve Estado-Maior FFDT Lano-Baukau, Coronel Calistro Santos Coli, Coliati Hateten, exercício Harijamotuk focaliu para o serviço enzenário para a construção civil que envolve os Forças Estados Unidos, América, Austrália e Nova Zelândia para a construção para a facilidade pública na escola do seloctano. O que o Halau e a componente terrestre 1º Batalhão FFDT Lano-Baukau, exercício Harijamotuk, exercício Harijamotuk, exercício Harijamotuk. O exercício Harijamotuk, exercício 1º Batalhão FFDT Lano-Baukau, militar sírio, fosse Estados Unidos da América, fosse Austrália e Nova Zelândia para a construção de Japão. Portanto, nós fizemos atividades de engenharia. Portanto, nós fizemos atividades de engenharia. Nós fizemos facilidades. Nós fizemos a base de componentes terrestres. Nós fizemos escolas. Nós fizemos a fronteira. Nós fizemos a área de engenharia. Nós fizemos a montagem de engenharia. Nós fizemos a solar panel. Nós fizemos energia. Nós fizemos um lugar para fazer engenharia. E o exercício não é? Se o Estado-Maior FFDT Lano-Baukau, os membros atuíam a disciplina na vontade de serviço. Não é uma casa só de contribuir para o desenvolvimento do Timor-Leste. Nós fizemos a mensagem de engenharia. Disciplina e vontade para que ele aprenda experiências. Eu tenho uma experiência para fazer engenharia. Eu tenho parceiros. Eu tenho Austrália. Eu tenho Estados Unidos da América. Eu tenho experiências. Eu aprendo. Eu aprendo inglês. Eu aprendo inglês. Eu tenho uma experiência para Austrália e Nova América. Capitão Kathleen Hussiforce Austrália apresenta o exercício. É uma atividade principal. Relaciona serviço e engenharia para construção civil. Essa é a atividade principal para o ano. Nós fizemos a construção com o FFDTL. E nós realmente gostamos de chegar cada ano. E construir coisas juntos. Essa é a semana que a atividade foi realizada. Foi inicialmente iniciado em 2013. De Austrália, há 25. E há 2 de um dos Estados Unidos da América. O exercício foi realizado com o FFDF. Força Nalizante Rua, Hussina, São Timor-Leste, Austrália, nos Estados Unidos da América. Eu sou o professor Mário Pedro, com a RTL.